Música Rio de Janeiro, 11 de março de 1971. Anísio Teixeira, professor aposentado, procura o dicionalista Aurélio Buarque de Holanda em busca de voto para a Academia Brasileira de Letras. Três dias depois, seu corpo é encontrado no fundo do poço do elevador do edifício de Aurélio, na praia de Botafogo. Encerrava-se assim, de forma brutal e misteriosa, a vida deste educador baiano, criador da Escola Parque, administrador escolar e fundador da Universidade de Brasília. Anísio Espínola Teixeira nasceu há 89 anos na cidade de Caetité, no sertão da Bahia. A mãe dele chamava-se Anísio Espínola Teixeira e o pai veio com esse ano o Pires Teixeira, um médico, político e proprietário rural. Música O Anísio Teixeira era uma pessoa de extrema amabilidade, cordial, deixava todo mundo à vontade, atendia a todos, viu? E gostava de conversar, de trocar ideias. Era natural, cordial, alegre, pelo menos nas visitas que fazia aqui ao Sobrado. Porque como secretário, eu estive com ele mais de uma vez em Salvador, mas a pressa, o excesso de trabalho, não dava margem a que esse... ficasse muito tempo conversando. Música A trajetória profissional de Anísio Teixeira marcou profundamente as posições políticas de um de seus sobrinhos, o deputado federal Haroldo Lima, do Partido Comunista do Brasil. Nesta cidade e nesta casa, nasceu o Anísio Teixeira. Esta casa pertenceu ao seu pai, o doutor Docleciano Teixeira. Caetité é uma cidade que, desde o final do século passado, já tinha uma tradição cultural e educacional bastante grande. Anísio, aqui mesmo, como jovem, frequentou o Colégio São Luís. Na Bahia, naquela época, existiam dois colégios de jesuítas. O Colégio Antônio Vieira, em Salvador, e o Colégio São Luís, aqui em Caetité. É bem conhecida a grande influência que Anísio Teixeira exerceu e exerce na Bahia e no Brasil, nos meios educacionais e na esfera cultural, de uma maneira geral. Essa influência no meio familiar é de se compreender que foi extremamente grande. Eu mesmo cresci, cresci numa situação em que se cultivava a admiração ao velho tio Anísio. Anísio Teixeira sai de Caetité com 15 anos de idade, seguindo para Salvador, a fim de estudar no Colégio Antônio Vieira dos Jesuítas. Eu acompanhei Anísio, particularmente, no ciclo católico de estudos da moçudade acadêmica, que era um órgão da Congregação Mariana Acadêmica no Colégio Antônio Vieira. Anísio Teixeira faz o curso secundário no Colégio Antônio Vieira. Começa a estudar Direito em Salvador e termina o curso na Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, em 1922. E voltando do Rio de Janeiro, já formado em Direito, é que ele frequentou o ciclo. No ciclo, ele pronunciou várias conferências do maior interesse e, sobretudo, reveladoras do seu talento, da sua cultura, que era uma cultura realmente profunda, muito extensa, e também das suas inquietações espirituais. Em 1923, Anísio Teixeira retorna a Caetité pensando em entrar para a igreja, mas o seu pai preferia vê-lo como um promotor público. Em 1924, quando tinha apenas 23 anos de idade, Anísio Teixeira é convidado a ocupar o cargo de Inspetor-Geral do Ensino na Bahia no governo Góes Calmon. Esse governador marcou a sua gestão pela formação de uma equipe de jovens técnicos. A grande realização de Anísio Teixeira no governo Góes Calmon foi a elaboração e implementação da Lei nº 1846, de 14 de agosto de 1925. Para que se entenda o alcance social desta lei, é preciso não esquecer que a sociedade baiana da época é uma sociedade eminentemente oligárquica. Apenas poucos mandam nessa sociedade. A instrução é elitista. O índice de analfabetismo é alarmante. Para uma população de 3 milhões e 400 mil habitantes, a Bahia dos anos 20 tinha 2 milhões e 800 mil analfabetos. Cerca de 82% da população era constituída de gente que não sabia ler nem escrever. Um dos pontos de destaque da Lei de Reforma da Educação foi tornar obrigatório o ensino primário para crianças de 7 a 12 anos. O pai que não levasse o seu filho à escola seria punido com multa e muitas vezes com a perda do padre do poder. A escola era obrigada a prover educação para as crianças. O governo municipal deveria adotar pelo menos 6% do orçamento do município para as escolas. Seria facultativo o ensino religioso às crianças, mas depois da escola, como também a lei abria ao Estado esse poder de criação de escolas, contrariando ou provocando um certo confronto entre Igreja e Estado. A Igreja Católica, porque ferida nos seus interesses, mais de ordem material, ela se volta contra o início e chega até a persegui-lo, setor tradicional da Igreja. Um outro ponto a destacar dessa legislação diz respeito à responsabilidade dos prefeitos na alocação daquele percentual de orçamento para a educação. O prefeito que por acaso desviasse a verba destinada à educação para outros fins seria punido e mesmo suspenso de suas funções. Entendi a Guas Calmon como entendi a Niso Teixeira que educação custa dinheiro. construir prédios de escola custa dinheiro. Então é preciso que o governo decida politicamente sobre os recursos a serem alocados à educação. A Bahia continuará a ser como ainda é o primeiro Estado no Brasil em anafaletismo se o governo não destinar maiores recursos à educação do povo. Em 1927 Daniso Teixeira passa oito meses fazendo pesquisas nos Estados Unidos onde conhece a obra do filósofo John Dewey que o marcaria profundamente. A filosofia pragmática de Dewey ela tem como base uma concepção política do liberalismo da sociedade americana sob o ponto de vista que é conservador no sentido da reprodução da sociedade capitalista sob o ponto de vista social ela enfatiza a atividade humana enquanto trabalho individual e sob o ponto de vista epistemológico que é a base de todas as outras coisas ela se centra na experiência enquanto concepção de experiência científica então a ciência e a experiência científica que comanda as atividades humanas e essas atividades humanas são centradas na reprodução da sociedade capitalista O estágio de Alísio Teixeira nos Estados Unidos marca o terceiro ciclo de sua vida acentuando o conflito entre o discurso dos jesuítas e a filosofia dos pragmáticos norte-americanos A diferença entre o discurso da Companhia de Jesus e o pragmatismo é inclusive tem inclusive dimensões históricas a Companhia de Jesus é um esforço que a igreja faz para modernizar o seu discurso da Idade Média quer dizer para colocar na modernidade a igreja e é escolhida a educação e a Companhia de Jesus tem esse papel quer dizer modernização do ensino tradicional da educação em termos de conseguir penetração na modernidade o pragmatismo é exatamente uma manifestação já do liberalismo da revolução da modernidade então é uma diferença essencial entre o liberalismo entre o pragmatismo e a educação gerada por essa concepção e a educação gerada mesmo pela modernização da igreja através da Companhia de Jesus por outro lado quer dizer existem uma série de semelhanças a educação jesuítica ela senta-se na ênfase da disciplina na ênfase ao método ao método e essas ênfases também aparecem em toda a educação da escola nova a ênfase na disciplina a ênfase no método e o método aí é que o método é o da ciência mas de qualquer forma há semelhanças em ênfase de método em ênfase de disciplina em ênfase é do trabalho sistemático etc quer dizer não há grandes variações a grande variação é a ênfase na ciência no caso do pragmatismo a ênfase na experiência da ciência e no caso da Companhia de Jesus a ênfase na dimensão dos clássicos Anísio Teixeira volta aos Estados Unidos em 1928 onde obtém o título de mestre em educação quando começa uma amizade com o escritor Monteiro Lobato Rio de Janeiro 1929 Anísio Teixeira encontra-se com o educador paulista Fernando de Azevedo outra grande influência ao retornar à Bahia Anísio Teixeira encontra um novo governo o divital Henrique Batista Soares que não aceita suas propostas educacionais Anísio pede demissão do cargo de inspetor-geral de ensino torna-se então professor de filosofia e história da educação na escola normal de Salvador atual ISEA que funcionava em um velho prédio na avenida Joana Angélica na Bahia pouco sabemos que doutor Anísio foi catedrático da escola normal da Bahia isso foi por volta de período que ele foi catedrático foi entre 1929 e 1931 doutor Anísio havia voltado dos Estados Unidos já pela segunda vez e ele voltou com um título que ninguém no Brasil possuía que foi o de Master of Arts o que quer dizer hoje doutor em educação primeiro brasileiro a fazer este curso no Teacher College na Universidade de Colúmbia então com o regresso de doutor Anísio a Bahia ao Brasil para a Bahia ele já estava se preparando para deixar a diretoria de instrução então ele foi nomeado catedrático de filosofia e história da educação evidentemente a passagem de doutor Anísio foi rápida porque é quando ele deixa o departamento em 1930 a política já começa a olhá-lo de suas lives então doutor Anísio é obrigado a ir para o Rio de Janeiro 1930 toma posse no Rio de Janeiro Francisco Campos como ministro da educação e saúde no governo Getúlio Vargas Anísio Teixeira é nomeado chefe do setor do ensino secundário ele não tinha nenhum compromisso partidário com Getúlio Vargas nem com o governo anterior a partir da desse da posse do Getúlio que o professor Anísio Teixeira é ocupou assim um cargo de decisão nessa área mais importante fazendo aí o dando a ele por isso a possibilidade de realizar o seu grande projeto educacional de tanta importância na vida do país eu acho que não sou um cientista político mas foi um momento muito importante em que toda a pregação liberal que eu digo liberal assim num sentido muito amplo quer dizer as liberdades públicas os direitos humanos começou a criar vamos dizer raízes mais sólidas foi justamente nesse momento porque a república estava completamente esclerosada na mão de chamada política café com leite quer dizer era São Paulo e Minas então manipulavam toda a vida política do país dentro assim dos critérios dos antigos partidos republicanos que foram fundados quando se instalou o Partido Republicano Mineiro Partido Republicano Paulista etc então aí realmente foi essa chegada de novas ideias na educação na vida social nos direitos por exemplo operários foi um dos grandes benefícios da revolução de 30 feito pelo Getúlio embora de um modo ainda paternalista mas foi justamente a criação do Ministério do Trabalho e ascensão das massas na sua presença assim na política e na vida social e na vida política em 1931 Alísio Teixeira deixa o Ministério de Francisco Campos e assume a diretoria geral da Instrução Pública do Distrito Federal em 1935 pede demissão por ver seu nome associado à intentona comunista 1936 começa uma nova etapa na vida de Alísio Teixeira agora imperseguido pelo regime de Vargas nos seus 10 anos sem ocupar cargos públicos Alísio Teixeira traduz obras de John Dewey A.G. Wells e Julian Huxley dedica-se também à exploração mineral e à exportação 1946 Danísio Teixeira casa-se com Emília Telles Ferreira viaja nos anos seguintes para Londres e Paris torna-se então um conselheiro da Unesco 1947 Danísio Teixeira desliga-se da Unesco vai de Paris ao Amapá tentar a exploração do manganês recém-descoberto ele tinha obtido naquela ocasião uma concessão para o manganês da Serra do Navio que hoje é do do grupo KM do doutor Antunes enfim o Anísio naquele momento ele estava com um bilhete premiado na mão seria um dos homens talvez mais ricos do Brasil mas com o chamado de Mangabeira Anísio que ele isso mostra o idealista que ele era ele deixa tudo isso para se dedicar aqui ao problema educacional da Bahia Anísio Teixeira volta à Bahia já nomeado secretário de Educação e Saúde do governo Otávio Mangabeira inicia definitivamente a construção do centro educacional Carneiro Ribeiro a escola Parque Na sua impaciência no seu ímpeto de reformar de fazer com que a Bahia avançasse mais aceleradamente em direção ao progresso porque a sua concepção de educação era de renovação dos valores sociais nunca de preservação apenas como até então se concebia educação Anísio Teixeira imbuído dessa preocupação enviou a constituinte de 1947 o constituinte estadual que então se reunia para elaborar nova carta do estado um anteprojeto de educação que foi verdadeiramente renovador renovador no sentido de que permitiu acesso à educação às populações carentes e renovador no sentido de que ele concebeu uma escola não apenas onde aluno estudava mas também onde ele se formava germina aí a escola parque que tanta distinção deu à Bahia no setor de educação como modelo para o Brasil e para o mundo Anísio Teixeira enviou esse projeto à constituinte que dominada por elementos conservadores tendo à frente aí o relator José Mariani torpediou o seu projeto o projeto o projeto de Anísio Teixeira foi drasticamente amputado e reformado resultando numa legislação que ainda o ligar que a sociedade baiana pudesse receber pudesse aceitar Anísio Teixeira em resumo foi um homem que andou à frente do seu tempo ele tentou reformar a Bahia tentou modernizar a Bahia tentou dar educação ao povo da Bahia mas sempre encontrou a resistência de uma sociedade ainda calcada no latifúndio onde a educação era privilégio de uma elite e onde os métodos de organização sempre foram e continuavam a ser a improvisação a escola parque era um dos centros de educação integral planejados por Anísio Teixeira e foi inaugurada em 1950 a gestação da escola parque enquanto fosse como ideia muito rápida inicialmente feita por Anísio Teixeira a concretização dela demorou quase que 17 anos mas a ideia da escola parque em todos os seus aspectos educacionais foram originadas da mente prodigiosa de Anísio Teixeira foi só Anísio que imaginou a escola parque não teve nenhuma equipe não teve nenhum subsídio fundamentado exatamente naquilo que você imaginou ou a filosofia de Jean-Dieu é partindo de um princípio de que a escola é a vida que a escola é a representação da própria vida foi o que Anísio Teixeira imaginou criar a escola parque criar uma escola onde nela se reproduzisse todas as atividades que um cidadão desenvolve na sua vida então na escola parque o aluno além de aprender os conteúdos programáticos como se diz da chamada escola primária na época matemática geografia história etc ele aprendia a viver trabalhando praticando atividades físicas tendo momentos de lazer tendo convívio social como ele chamava atividades sociais tendo atividades culturais como teatro biblioteca etc então era vamos dizer assim dentro da escola um treinamento para viver a vida esse é que é o grande problema filosófico da escola parque a ideia de uma escola integral com atividades de instrução e educação harmonizadas fugia a visão que se tinha da escola pública tradicional Anísio Teixeira fazia assim oposição àqueles que defendiam uma simplificação da escola fundamental devido a eterna carência de recursos para a educação essa escola depois com o passar do tempo ela foi se desfigurando graças a insensatez dos nossos governantes em não priorizar realmente a educação em 1987 com o governo da mudança quando o nosso então governador doutor Valde Pires assumiu a liderança da Bahia ele procurou resgatar a imagem da escola e reconstruiu a escola não só a sua parte física mas também a sua parte pedagógica hoje a escola par que é a realidade que está aí nós estamos realmente com a escola democrática uma escola em que as questões de educação e trabalho são discutidas e nós procuramos realmente retomar toda a ideologia do doutor Anísio Teixeira adaptando ao hoje e procurando construir um amanhã mais produtivo quando o jornalista Simões Filho assume o ministério da educação e saúde convida Anísio Teixeira para ocupar a direção do departamento nacional de educação ele recusa o cargo mas aceito de secretário geral da CAPES coordenação nacional de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior na escolha de Anísio Teixeira Simões Filho revelou mais uma vez a sua independência e a firmeza do seu caráter porque Anísio Teixeira era acusado de ser um extremista um subversivo um homem perigoso para instituições liberais isso devido a a sua passada participação no governo do prefeito Pedro Ernesto no Rio de Janeiro e também por causa das suas ideias avançadas mas o doutor Simões Filho não levou em conta nem a especulação que se fazia a respeito nem as pressões em que essas especulações se transformaram e manteve realmente o convite de Anísio Teixeira Anísio Teixeira foi secretário geral da CAPES desde sua fundação em 1951 até 1964 já em 1952 ele passa a acumular este cargo com o de diretor do INEP Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Eu devo acentuar três fases da história do INEP na Bahia a primeira fase é uma fase em que o INEP patrocina cursos de aperfeiçoamento de professores exerce uma atividade extremamente educacional nos preparativos de profissionais que deveriam servir na escola PARC no centro educacional Carneiro Ribeiro as duas criações extraordinárias do mestre Anísio Teixeira na segunda fase o INEP na Bahia passou a ser o centro regional do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos passou a ser o CRINEP é aí uma repartição organizada com uma programação regional não somente dedicada à sustentação da escola PARC do centro regional mas também dedicado a estudos a experimentações educacionais a sua fase como centro regional de pesquisas educacionais é extremamente rico e eu posso dar algum testemunho do período de 1955 a 1961 em que trabalhei sob as ordens do mestre Anísio Teixeira cuidando dos aspectos documentais do trabalho que ele pessoalmente realizava como o diretor do INEP na Bahia como o organizador o orientador o coordenador de todas as atividades do INEP na Bahia E há uma terceira fase essa é uma fase desgraçada que é a fase do final do CRINEP é a fase da destruição do CRINEP enfim do fechamento do CRINEP fase esta que corresponde a tudo que aconteceu de mais desgraçado ao nosso país com o movimento de 1964 o ano de 1956 é bastante significativo para Anísio Teixeira e apresenta a sua polêmica tese a escola pública universal e gratuita dois anos depois o educador baiano começa a sofrer oposição da igreja que exige o seu afastamento do ministério da educação e saúde entre os principais opositores das ideias de Anísio está Dom Paulo Evaristo Arnes cardeal arcebispo de São Paulo em 1956 particularmente Anísio participa de uma conferência participa de um congresso de professores em São Paulo e pronuncia uma conferência em defesa da escola pública universal e gratuita essa conferência gera uma certa oposição da igreja que passa a atacar a influenciar melhor dizendo os poderes públicos particularmente a nível do legislativo e também do executivo no sentido de que Anísio seja retirado dos postos que ocupa na educação por identificar que Anísio era o principal elemento na defesa da escola pública e ela interpretando os interesses da escola privada em 1958 a partir de uma intervenção mais frequente da revista Vozes na polêmica Dom Evaristo Arnes escreve dois artigos em que fundamenta a forma como a igreja deve combater a posição de Anísio então essa para mim é a intervenção mais relevante da igreja e curiosamente envolve um dos mais destacados membros hoje da igreja progressista o Dom Evaristo Arnes 21 de abril de 1960 é criada a Universidade de Brasília dois anos depois Anísio Teixeira é o seu reitor e o ministro da educação é o antropólogo Darcy Ribeiro Trabalhei com Anísio primeiro na luta pela lei de identidade para sair uma lei melhor do que é que saiu a nossa luta de um lado nós do outro lado o Dom Helder Câmara e o Lacerda lutando defendendo o privatismo nós defendemos a escola pública perdemos em grande parte alguma coisa ganhamos também mas foi aí uma espécie de curso de Anísio Teixeira que eu tive intensivo e em que eu aprendi muito depois eu fui ministro de educação já trabalhava com Anísio já tínhamos feito projeto de educação básica de Brasília nessa época eu como ministro de educação vim aqui a Bahia vim a escola parque e eu me lembro visitando a escola parque com Anísio arranjamos um dinheiro para fazer um grande estádio estádio coberto ginásio coberto aqui na escola parque e me lembrei o ministro de educação mas o governador mas o Anísio mas a dona Carmen nós todos ali vendo a meninada toda que chegava porque o piso do ginásio coberto era de parque sabe o que é esse chão invernizado então quando entrou a meninadinha de pé descalço começaram a passar o pé no chão assim depois começaram a passar a mão no chão passar a carne no chão eles nunca tinham estado em um lugar assim a alegria que me deu a alegria que dava o Anísio poder dar aquelas crianças tão pobres aquilo foi uma beleza trabalhamos depois muito na luta para criar a Universidade de Brasília houve muita oposição mas o Anísio trazia toda a experiência de ter feito a única tentativa de Universidade de Série anterior foi na Universidade do Distrito Federal então o Anísio era a ideia básica aí lutarmos muito porque o Anísio tinha uma ideia de uma forma muito razoável também o Anísio tinha a ideia de que em Brasília devia haver só uma escola de pós-graduação só uma escola de mestrado de doutorado não escola básica ele dizia mas Anísio isso é fato de juízo não pode pois como é o pessoal não vai aceitar que não tem escola para os seus filhos a pós-graduação tem que haver mas o fato é que graças à insistência de Anísio a Universidade Brasileira nasceu com pós-graduação e graduação hoje o que salva a Universidade Brasileira o que salva a Universidade Brasileira é ter mestrado e doutorado porque todo mais deteriorou a Universidade está nessa crise terrível que está salva haver esse quarto nível que é o que faz a Universidade capaz de se reproduzir a si mesma isso também se deve a Anísio e também o CIEPS que o Brizola quer fazer esse CIEPS o Escola Centro Integral de Educação Pública escola de dia completo cada uma dessas mil crianças a inspiração disso básica está aqui na Escola Parque foi na Escola Parque nessa Escola Parque do Anísio 31 de março de 1964 Anísio Teixeira tem os seus direitos políticos cassados e é aposentado compulsoriamente como professor da Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil em 1966 Anísio Teixeira torna-se consultor da educação da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro eu imaginei que deveríamos criar uma instituição que viesse colaborar no sentido de melhorar a formação dos brasileiros para esse fim propus ao presidente Getúlio Vargas criar uma fundação que finalmente acabou tomando o seu nome o nome de Getúlio Vargas é a Fundação Getúlio Vargas na qual estou como fundador e presidente há mais de 45 anos naturalmente que uma figura que aparecia constantemente em nossos estudos em nossos trabalhos em nossas dúvidas era o professor Anísio Teixeira Anísio Teixeira era uma das maiores figuras do mundo educacional brasileiro conhecido em todo o país apesar da sua extrema modéstia porque era um homem de uma grande capacidade de um grande preparo e de um grande desejo de trabalhar pelo seu país por isso ele era frequentador assíduo da Fundação Getúlio Vargas aqui o tínhamos em diversas reuniões conselhos discussão de aspectos da formação dos jovens brasileiros e ele era um amigo excelente da Fundação Getúlio Vargas o nosso apreço por ele portanto era enorme e como eu já contei infelizmente ele morreu saindo da Fundação Getúlio Vargas para fazer uma visita ainda em 1966 Anísio Teixeira passa a ser um dos assessores da Companhia Editora Nacional no Rio de Janeiro é importante talvez eu dizer como conheci Anísio Teixeira eu era estava começando a minha carreira de editor na Companhia Editora Nacional em 1944 já se vão portanto 45 anos quando Monteiro Lobato que havia fundado a Companhia Editora Nacional com Otález Marcondes Ferreira um dia me apresenta na editora a figura franzina pequena de estatura mais brilhante mais brilhante de simpatia e de calor humano que era Anísio Teixeira e Lobato me disse uma coisa muito engraçada ao me apresentar a Anísio ele disse Anísio é como um canário deixa escurso a gaiola a noite a gente cobre com um pano preto e de manhã retirando-se o pano preto o canário começa a cantar imediatamente Anísio canta e encanta foi assim que ele me apresentou a figura maravilhosa de Anísio eu muito intimidado garoto ainda fiquei já conhecendo a fama e a projeção de Anísio na vida cultural brasileira fiquei naturalmente intimidado ele me colocou logo a vontade e no primeiro momento a partir do primeiro momento que nos falamos ele já deu uma demonstração inequívoca do vulcão cultural que ele era e do canário que o Lobato descrevia ele começou a falar imediatamente com um brilho e com uma simplicidade realmente espantosa Anísio era isto basicamente era um homem de alto saber que não fazia farol de cultura ele era um homem extraordinário pela sua simplicidade na editora nacional ele era diretor de duas coleções orientador era um assessor da diretoria sempre trazendo ideias novas sempre chamando atenção para as coisas importantes que estivessem ocorrendo no mundo cultural em qualquer parte do mundo então ele trazia autores ingleses livros de autores ingleses franceses alemães italianos sempre dizendo a lista é muito importante nós temos que divulgar estas coisas no Brasil para arejar o pensamento brasileiro essa é outra das qualidades indianísticas que eu faço questão de frisar aqui e agora ele era um grande espanador ele tirava a poeira das cabeças das pessoas ele era um progressista sem engajamento político ideológico era um homem disposto a todas as aberturas e precisamente por isso ele foi como educador como escritor como agitador de ideias uma figura de tão fundamental importância na vida brasileira maio de 1968 os estudantes vão as ruas em todas as partes do mundo crise na educação Anísio Teixeira presta depoimento a comissão parlamentar de inquérito da câmara dos deputados encarregada de examinar a situação do ensino superior Rio de Janeiro 1971 Anísio Teixeira professor aposentado candidata-se a vaga do baiano Clementino Fraga na Academia Brasileira de Letras no dia 11 de março Anísio Teixeira vai à Fundação Getúlio Vargas fazer uma conferência às 11 horas ele resolve visitar o acadêmico Aurélio Buarque de Holanda o famoso dicionalista em busca do último voto o verbete da morte o esperava 14 de março três dias depois de sair de casa Anísio Teixeira é encontrado no fundo do poço do elevador do edifício Duque de Caxias em Botafogo onde Aurélio morava o atestado de óbito assim registrado morte em consequência de fratura combinativa das regiões occipital e frontal clavícula e costelas com ruptura do pulmão a sua morte gerou uma polêmica como polêmica tinha sido a sua vida de educador defensor da escola pública e gratuita gerou uma certa controvérsia a imprensa chegou a registrar algumas versões a possibilidade de assassinato a família assumiu a versão oficial de que ele caiu no poço do elevador mas ainda restam algumas dúvidas é necessário certamente alguma investigação mais precisa a respeito do episódio eu estava eu estava em Itaberaba quando o rádio deu não tinha televisão era um rádio quando o rádio deu desaparecimento de Anís e vivemos isso terrível isso também de ansiedade até que três dias depois o corpo foi encontrado foi um choque tremendo sentimos muito ele não merecia uma morte tão ingloria infelizmente nós o perdemos quando ainda esperávamos muito que ele contribuísse muito para a educação do país foi um acidente nós sabemos que ele indo visitar o acadêmico Aurélio Guarte Holanda do dicionário ele caiu no poço do elevador infelizmente a vida é assim ele pouco antes a propósito da morte de Nestor Duarte que ele era muito amigo ele escreveu uma carta até para o Valdir que mora que havia escrito um artigo sobre o Nestor em que ele diz que nós somos apenas as partículas de um universo em que não há nem justiça nem nem lei é o acaso é a sorte não, mas a morte como foi, né? é, me disse eu não sei quantos dias assim procurado sem saber onde é que estava né? quando achou já achou então a sorte dele foi essa que vai fazer né? encerrava-se assim no fundo do poço de um elevador a vida de Anísio Teixeira um educador comprometido com a liberdade na época da educação de Anísio Teixeira era pioneiro caitepeco naquela região foi uma cidade que foi privilegiada por Anísio Teixeira e bateu o recorde em educação em todo o estado da Bahia de Anísio Teixeira de Anísio Teixeira A CIDADE NO BRASIL